8 de janeiro de 2023, uma data marcada na história da República Brasileira pelos atos antidemocráticos ocorridos em Brasília. Na capital federal, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro tomaram a Praça dos Três Poderes e promoveram a invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. O ato foi marcado por um clima tenso. Vidraças, mobílias e obras de arte foram destruídas pelos invasores. No Piauí, a Secretaria de Segurança Pública instituiu um gabinete de crise contra atos antidemocráticos depois da invasão da sede dos três poderes em Brasília. O Ministério Público Federal denunciou 1.413 pessoas. O grupo responde pelos crimes de associação criminosa armada, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, deterioração do patrimônio público e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Neste cenário, a OAB tem um papel fundamental na garantia dos princípios constitucionais e defesa da democracia. A OAB participou desse processo na construção do diálogo entre os poderes, sempre através da OAB Nacional. Os advogados que estiveram ao lado dessas pessoas, eles tiveram as suas prerrogativas respeitadas. Muitas vezes houve realmente excessos por parte do Supremo Tribunal Federal. A OAB também esteve sempre ao lado dos advogados. E, claro, agora, diante dos julgamentos, esses julgamentos serão de acordo com a participação de cada uma dessas pessoas que estiveram lá no dia 8 de janeiro, de acordo com a intensidade, de acordo com o volume de infrações que cada uma delas fez. A democracia é um sistema ideal, mas ainda está longe da perfeição. Muitas vezes nós mesmos elegemos pessoas que não têm condições de fazer as melhores políticas públicas, isso em todos os níveis de poder. Muitas vezes as políticas públicas não chegam ao cidadão. O cidadão se vê aleijado do processo democrático. E isso, certamente, é um dos grandes desafios que tem a democracia moderna. É do interesse de cada cidadão de participar ativamente das deliberações no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, porque isso dá mais legitimidade para aquelas pessoas que estão à frente dos nossos destinos. É claro que a democracia, por todo o mundo, nas civilizações mais avançadas, ela está presente, mas ainda está longe do ideal, notadamente aqui no Brasil.